E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhar no Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial. Hoje, em homenagem aos nossos irmãos do Sul, nós vamos fazer um entreveiro de pinhão, que é uma maravilha, um prato maravilhoso. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar aquela mensagem maravilhosa, igual Eliane Paixão, de Macaé, do Rio de Janeiro, que deixou uma mensagem maravilhosa. E o importante, pessoal, é que nossas receitas lembram passados, lembram famílias, que é o mais importante. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí nós vamos iniciar a nossa receita. Então, vamos à receita desse entreveiro de pinhão. Uma receita maravilhosa. 1 kg de costelinha de porco picada 1 kg de colchão duro picado 300 gramas de linguiça defumada picada 500 gramas de lombo de porco picado 500 gramas de bacon picado 500 gramas de peito de frango picado 1 kg de pinhão cozido e descascado 2 cebolas médias picadas 1 alho poró picado 1 pimentão vermelho picadinho 2 colheres de sopa de chimichurri 3 folhas de louro 1 colher de sopa de sal 2 colheres de sopa de páprica doce Pimenta do reino moída a gosto 3 tomates picadinhos Agrião a gosto Salsinha picadinha a gosto Coentro picadinho a gosto Cebolinha picadinha a gosto 500 gramas de batata doce picadinha 3 cenouras fatiadas em rodelas Banha para fritura Água para o cozimento E 200 ml de vinho branco ou tinto Para deglaçar Então pessoal, iniciando a nossa receita Uma panela grande ao fogo Vamos colocar um pouco de banho Vamos derreter essa banha Para começarmos a dourar, a selar as nossas carnes Aqui nós já vamos colocar aqui junto a essa banha A nossa costelinha Uma costelinha picadinha Observe Aí aqui nós vamos dourar todas essas costelinhas Quando ela estiver dourada, seladinha A gente volta Continuando a nossa receita Então vamos deixar elas quietinhas aqui Para dourar um lado, depois dourar o outro Aí quando estiver no ponto A gente volta Ok? Então vamos lá Então pessoal Passado 7 minutinhos Vamos virar as nossas costelinhas Já começaram a selar Então vamos virar todas elas E continuar selando o outro lado Ok? Então vamos lá Quando estiver todas douradas A gente volta Vamos lá Então pessoal Nossa costelinha já está selada Então nós vamos retirá-la daqui agora Vamos reservando Vamos reservar toda a costelinha Olha que maravilha pessoal Pessoal Observem que até o momento Não coloquei tempero Então O tempero é As próximas fases Então vamos Colocando toda a costelinha aqui Reservando Porque agora nós vamos Selar Mais uma carne Ok? Ok? Agora pessoal Observem Vamos reservar E já vamos colocar O nosso lombo Ficadinho 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 E vamos selá-lo Também Então vamos lá Quando ele estiver Douradinho A gente volta Então vamos lá Então pessoal Nosso lombo já está Douradinho Então vamos reservando Aqui nada mais estou Que selando E transferindo Sabores Para a nossa panela Onde Essa panela aqui Será a base Da nossa receita Ok? Então aqui Nós estamos Acumulando Sabores Nessa panela Depois nós vamos Deglaçar Essa Essa maravilhosa Rapinha Que está dando Aqui Que é uma maravilha Olha pessoal Olha que maravilha Agora Vamos colocar Mais uma carne Aqui Agora nós vamos Colocar a nossa Carne bovina Aqui eu estou Utilizando Um colchão Duro Ó Vamos selar Essa carne Também Olha pessoal Olha que maravilha Olha 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 o chiadinho Da panela Que som maravilhoso Aqui pessoal Podemos colocar Mais um pouquinho Da nossa Banha Para ajudar Na No processo De selar Essa carne Vamos misturar Aqui só para Misturar A banha A banha E vamos deixá-la Aqui também Ó Dourando Quando ela estiver Douradinha A gente volta Então vamos lá Então pessoal Então pessoal Nossa carne Já está selada Observem Vamos reservá-la Também Olha Observem O acúmulo De sabores Que está ficando Nessa panela Olha que maravilha Carne de boi Carne de porco Olha que maravilha Agora pessoal Finalizando Essa parte Aqui Nós vamos Continuar Fritando Selando Os nossos ingredientes Agora Nós vamos Colocar aqui A nossa Linguiça Mais defumada Ó Vamos Fritá-la Aqui também Ó Vamos Fritá-la Aqui Deixá-la Bem suculenta E voltamos Vamos lá Então pessoal Nossa Linguiçinha Já está Fritinha Ó Bem suculenta Observem Ó Vamos reservá-la Mais Sabores Aqui Verdadeiramente É uma explosão De sabores Pessoal Observem Ó E a croxinha Que vai ficando É um acúmulo De sabores É uma maravilha Cozinhar Além de paixão É uma arte Né pessoal Olha Que maravilha Então vamos Reservar Toda essa Linguiçinha Ó Podemos deixar O fogo da panela Aceso Porque eu preciso Dela quente Porque nós vamos Continuar Selando As nossas carnes Ó Uma linguiçinha Defumada Maravilhosa Temperadinha Observem Que maravilha Agora pessoal Vamos reservá-la Ó E vamos Continuar Colocando Os nossos ingredientes Aqui Agora vamos Colocar O nosso peito De frango Ó Vamos mexer Aqui ó Um pouquinho Vamos colocar Mais um pouquinho De banha E vamos Deixar Dourar Bem Então vamos lá Então pessoal Observem O nosso peito De frango Já está Douradinho Vamos reservá-lo E vamos Continuar A fritura Das nossas carnes Agora pessoal Finalizando O peito De frango Nós vamos Colocar Aqui na nossa Panela Um ingrediente Que dá muito sabor Nós vamos Colocar aqui Agora O nosso bacon Que é Uma maravilha Aqui o nosso bacon Eu já peguei Ele Um dos tamanhos Maiores Tá vendo Ó Então vamos Fritá-lo aqui Quando ele estiver Fritinho Suculento A gente volta Então vamos lá Então pessoal O nosso bacon O nosso bacon Já está frito Não está torrado Porque eu quero Ele bem suculento Então agora Nós vamos Reservá-lo Vamos colocando Ele na nossa Vazilinha Aqui ó Reservando Todo ele Aqui ó Eu só transferi Sabores Para a nossa Panela Agora pessoal A gente volta Continuando A nossa receita Então Finalizando aqui Vamos Voltar Com a nossa próxima fase Da nossa receita Então vamos lá Então pessoal Agora Depois das nossas carnes Todas seladas Fritinhas Vamos colocar Banha Na nossa panela De pressão Vamos colocar Aqui também Um pouco de alho De cebola Essa cebola Nós vamos estar Utilizando ela Em duas partes Então vamos Colocar metade Aqui E a metade Nós vamos utilizar Naquela panela Que nós fritamos Selamos as nossas carnes Vamos colocar Um pouquinho Do alho Metade Vamos colocar Também Vamos dar Uma misturadinha Aqui Vamos deixar Ela fritando Aqui um pouquinho Para a gente Continuar Colocando Os demais Ingredientes Então vamos Fritar um pouquinho Essa cebola E esse alho Para transferir Sabores Então vamos lá Então pessoal Agora podemos Colocar aqui Um pouco Do nosso Pimentão Vermelho Vamos colocar Metade Do nosso Pimentão Vermelho Vamos colocar Um pouco Do nosso Alho Poró Olha que maravilha Vamos misturar Esses ingredientes Olha pessoal Que maravilha Aqui transferindo Sabores Podemos colocar Aqui também Duas folhinhas De louro Vai dar sabor A essa receita Vamos colocar Um chimichurri Vamos colocar Vamos colocar Páprica Doce Uma pimentinha Do reino E vamos misturar Vamos misturar Olha que maravilha Pessoal 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 Aqui agora Nós já vamos Começar A colocar As nossas Carnes Então vamos Colocar A nossa Costelinha Aquela Costelinha Que nós Selamos Observem O suco Da nossa Costelinha Olha que maravilha Pessoal Vamos dar Uma mexida Para ela Absorver Os sabores Dos demais Ingredientes Aqui pessoal Nós já podemos Colocar Sal Também Olha Aqui nós vamos Estar colocando Média Aqui Uma colher De sopa De sal Aí depois Nós vamos Corrigindo Durante a receita Vamos colocar O nosso Frango Vamos acrescentar O bacon Olha pessoal Que maravilha Vamos acrescentar As nossas Linguiças Ó Vamos mexer Para acomodar Os ingredientes Olha aí pessoal Está acomodando Que maravilha Olha que maravilha Pessoal Vamos acrescentar Nossa carne De boi Olha que maravilha Olha que maravilha Vamos mexer Também Olha pessoal Que maravilha E vamos acrescentar Nosso lombo Picadinho Agora aqui nós vamos Mexer um pouquinho Deixar absorver Esses sabores Para depois Colocarmos a água E iniciar o cozimento Das nossas carnes Ok Então vamos lá Então pessoal Agora podemos Colocar a água No cozimento Das nossas Carnes Vamos mexer Um pouquinho Para acomodar Essa carne Junto a água Do cozimento Ó Olha que maravilha Vamos colocar Mais um pouquinho De água Aí agora Pessoal Nós vamos Fechar Tampar A nossa Panela Ó Assim que levantar Fervura Começar o Cheadinho Na nossa Panela A gente Conta 35 minutos Destampa A nossa Panela Verifica o ponto De cozimento E continuamos A nossa receita Então vamos lá Então pessoal Enquanto As nossas Carnes Estão cozinhando Nós vamos Continuar A nossa receita Naquela Panela Que fritamos As nossas Carnes Selamos Então nós vamos Agora colocar Cebola Nós vamos Colocar O alho Vamos Fritar Esses ingredientes Vamos Dourá-los Ó Já podemos Colocar aqui Também O nosso Alho Foró Olha que maravilha Pessoal Aqui nós Já vamos Colocar Também O nosso Pimentão Ele aí Transferindo Os sabores Olha Pessoal Aqui agora O que nós Vamos Fazer Nós vamos Colocar Um vinho Vai deglaçando Essa rapinha Da panela Ó Ela vai soltando Toda essa rapinha Da panela Ó Tá vendo pessoal Que maravilha Aí vai Soltando Sabores Observe Ó Olha que maravilha Nós vamos Passando a colher Assim ó Ó E vai Transferindo Sabores Aqui também Pessoal Como nós Estamos Transferindo Sabores Nós vamos Já aproveitar Colocar O nosso Tomate Picadinho Que vai Vai ser A base Do molho Junto Com aquele Caldo Da carne Vai ser Uma Maravilha Observe Ó Como vai Soltando Pessoal Já vamos Colocar Aqui também Já pra ir Cozinhando As nossas Cenouras Vamos Vamos Colocar Aqui Também Junto A Essa Cenoura A Nossa Batata Doce Que vai Dar um Sabor Especial A Nossa Receita Olha Pessoal Que maravilha Olha Pessoal Podemos Colocar Aqui Também Mais um Pouquinho De Pimenta Do Reino Vamos Colocar Uma Folhinha De Louro Pra dar Sabor Também A nossa Receita Observe Pessoal Olha Que Explosão De Sabores E De Cores Vamos Colocar Nossa Páprica Doce Vamos Colocar O Nosso Timichurri Vamos Misturar Ó Todos Esses Ingredientes Olha Que Maravilha Pessoal Aí Vai Transferindo Sabores E É Com Muita Paciência Eu Deixei Pra Cozinhar Essa Batata Doce E Essa Cenourinha Devagar Então Aqui Nós Vamos Transferir Sabores Vamos Colocar Um Pouquinho Também Aqui De Cebolinha Ó Vamos Colocar Um Pouquinho De Salsinha Ó Vamos Misturar Olha Pessoal Como Que Vai Dando Cor A Nossa Receita Ó E Aqui Agora Pessoal Opcional Nós Vamos Colocar O Coentro Muita Gente Não Gosta Muita Gente Deixa Nos Comentários Que Caba Com Uma Receita Mas É Opcional Eu Sempre Falo É Opcional Então Vamos Deixando Bem Claro Que O Coentro É Sempre Opcional O Cheiro Verde É A Critério De Cada Um Observem Que Já Deglaçamos Bastante Aquela Rapinha Ó Então Ela Já Soltou Bastante Aqui Agora O que Nós Vamos Fazer Nós Vamos Colocar Um Pouquinho De Água Ó Vamos Mexer Mais Um Pouco E Vamos Deixar Esses Ingredientes Cozinhando Aí Nós Vamos Deixar Ele No Fogo Médio Aí Levantou Fervura Nós Vamos Observando O Ponto Da Água Não Vamos Deixar Essa Água Secar De Maneira Alguma Até Que A Nossa Batata Doce A Nossa Cenourinha Esteja Ao Ponto Ela Já Esteja Macia Então Agora Nós Vamos Tampar A Nossa Panela E Voltamos Vamos Lá Então Pessoal Hora De Vermos A Consistência Da Batata Da Cenoura Observem Que o Nosso Caldo Está Bom Ainda Não Reduziu Tanto Então Não Preciso Colocar Mais Caldo Agora Vamos Pegar Uma Cenoura E Vamos Ver O Ponto De Cozimento Ó Maravilha Ó Está Ótimo Ela Não Está Desmanchando Ela Está Aldente Nossa Batata Doce Ó Está Aldente Também Cozida Então Podemos Tampar A Nossa Panela Apagar O Fogo E Aguardar O Cozimento Da Nossa Carne Finalizando O Cozimento Da Nossa Carne A Gente Continua Nossa Receita Então Vamos Lá Então Pessoal Pressão Retirada Passados 50 Minutos Vamos Ver O Ponto De Cozimento Da Nossa Carne Observe Ó Desmanchando Olha Que Olha Nossa Carne Ó Desmanchando Então Agora Pessoal A Gente Volta Passando Essa Carne Para Outra Panela Então Vamos Lá Então Pessoal Acendemos O Fogo Da Nossa Panela Em Fogo Baixo Agora Nós Vamos Passando Toda A Carne Para Nossa Panela Olha Que Maravilha Assim Que Finalizarmos Agora Nós Vamos Passar Toda Carne Toda Linguiça A Gente Volta Passando Caldo Também Nós Vamos Ver O Quanto De Caldo Nós Vamos Colocar E Voltamos Tá Ok Então Vamos Lá Então Pessoal Carne Cozidinha Aqui Nós Vamos Mexer Bem Levemente Porque A Carne Está Muito Cozida Observe A Costelinha Já Tá Saindo Do Osso Olha Que Maravilha Que Tão Cozida Que Está Olha Pessoal Que Carne Maravilhosa Agora Continuando A Nossa Receita O Ponto Principal Que É O Pinhão Vamos Colocar O Pinhão Aqui Ó Vamos Transferir O Pinhão Para Nossa Panela Ó Colocamos Todo Pinhão Ele Aqui Ele Já Está Cozido Deixei Ele Cozinhando Durante 50 Minutos Descasquei Todos Eles Olha Olha Pessoal Que Maravilha Olha Que Receita Maravilhosa Agora Pessoal Podemos Colocar Agora Uma Coisa Opcional Que Eu Amo Que É Algumas Folhas De Agrião Aí É Opcional Tá Pessoal Quem Gosta De Agrião Fique A Vontade Ó A gente Acrescenta O Agrião Que Vai Dar Sabor A Nossa Receita Também Aqui Pessoal Olha Que Maravilha Olha Que Receita Maravilhosa Levemente Ó Vamos Agregando O Agrião Podemos Colocar Mais Agrião Ó Olha Que Maravilha Vamos Colocar A Vontade Isso Aqui É Uma Explosão De Sabores Pessoal Essa Receita Ó Vamos Olha A Carne Cozidinha Ó Vamos Agregando Agrião Podemos Colocar Mais Cheiro Verde Pra Ficar Uma Receita Colorida Vamos Colocar Mais Uma Salsinha Olha Pessoal Olha Que Maravilha Que Receita Maravilhosa Aqui Agora Podemos Colocar Mais Um Pouquinho De Coentro Que Também É Opcional Já Começou A Levantar A Fervura Agora Pessoal O que Que A Gente Faz A Gente Volta Degustando Essa Maravilhosa Receita Em 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 Homenagem A Nossos Irmãos Do Sul Olha Pessoal Que Prato Maravilhoso Ó Que Maravilha Vamos Ajustando Aqui Ó Cozidinho Aí o Acompanhamento É a gosto De cada Um Um arroz Branco Uma farofa De pinhão Fique A Vontade Aqui Nós Vamos Degustar É Puro Pra Sentir O sabor De Cada Ingrediente Olha Pessoal Que Maravilha Que Receita Maravilhosa Ó Cada Detalhe Maravilhoso Vamos Ajustando Aqui Ó Agregando Sabores Ó Levantando Fervura Então Agora Pessoal A gente Volta Montando E Degustando Essa Maravilhosa Receita Então Vamos Lá Então Pessoal Receita Finalizada Prato Preparado Agora É Aquela Melhor Hora A Hora De Degustar A Nossa Receita Observem O Nosso Pinhão A Nossa Batata Doce A Nossa Cenoura A Linguiça O Frango O Bacon A Costelinha Desmanchando A Carne De Boi Olha Que Maravilha Pessoal Agora Aquela Melhor Hora Vamos Vamos Pegar Um Pinhão Ó Vamos Pegar Um Pedaço Do Pinhão Um Franguinho Já Desmanchando Vamos Degustar Observem Que Maravilha Agora Uma Batatinha Doce Com Todo Sabor Com Uma Linguiça Com Pinhão Olha Aqui Pessoal Que Maravilha Ó Que Maravilha Agora Uma Costelinha Observem Como Está Saindo Doce Pessoal Ó Ó Desmanchando Ó Com Pinhão Com Nosso Agrião Ó Uma Explosão De Sabores Observem Pessoal Olha Que Maravilha Agora Vamos Degustar A Nossa Maravilhosa Receita Hum Que Sabor Maravilhoso Do Pinhão Com Agrião A Batata Doce A Costela A Carne De Boi Uma Maravilha Fica Fica mais Essa Dica Do Cozinhando Com Moretti E Bom Apetite Então Pessoal O que acharam Da nossa Receita Esse Entreveiro De Pinhão É Uma Maravilha É Uma Explosão De Sabores É Uma Maravilha Fica mais Essa Dica Do Cozinhando Com Moretti Mas Antes Terminarmos Você Que Não É Inscrito No Canal Inscreva-se Deixe Seu Like Ative O Sininho De Notificação Para Receber As Próximas Receitas Compartilhe Os Nossos Vídeos Assim Você Estará Ajudando Ao Crescimento Desse Canal Deixe Uma Mensagem Uma Sugestão De Receita Você Estará Ajudando Ao Nosso Crescimento E Também Eu Terei O Prazer Compartilhar A E No Tik Tok Ok Muito Obrigado Até a Próxima Tchau